Ah, baby, se não é nem leite, deixe com demônio E aí, pessoal! E se vocês gostam de hoje, mais um vídeo do canal Paradoxo E galera, sou o meu sumiço aí nos últimos 20 dias A faculdade está tensa e eu converso com vocês em um vídeo futuro Mas eu estou para voltar aí, estou mexendo com algumas coisas para o canal Nada melhor do que voltar falando de coisa boa Não prometo que eu vou estar aqui sempre Porém, fica ligado no canal dos parceiros O Mega está voltando forte aí, então o canal dele está na descrição Outro canal que está na descrição é o canal do Bessa, onde eu vi a notícia E eu quero comentar um pouco com vocês sobre o grupo de testes liberado para a versão 0.16 Essa informação é oficial Vamos comentar um pouco mais do que está para vir aí E para começar, tem um post no site oficial da Mojo Na onde o Owen, para você que não sabe, é um repórter da Mojo, vamos dizer assim Se você é inscrito no canal aí, há pelo menos 6 meses você conhece Porque eu falo muito dele E tem um post aqui falando da Snake Peek Que seria uma espécie de atualização Tanto para a versão Pocket, que é a versão que a gente usa no celular Quanto para a versão Windows 10 do MCP, beleza? Bom, eu vou traduzir o post aqui para vocês Vou resumir rápido porque acontece o seguinte A gente teve uma atualização esses dias aí que foi a atualização Villains Que era a atualização de vilões E agora a gente tem uma atualização que estão chamando de a Snake Peek dos vilões A Snake Peek Boss, chefe, seja como for Isso porque eles falaram que viram duas coisas principais aqui Na verdade são três mais ou menos aí A primeira que seriam os Oceanos aí Junto com os Guardians Boss Por isso que eles já estão chamando de chefes E uma outra coisa que viria também seriam os Winter Boss, cara Que são aqueles esqueletos com três cabeças lá Voador e tal Essa foi uma péssima descrição dos Winters Mas vocês sabem do que eu estou falando, né? Você que montar o Totem e tal E através disso daí a gente já está um passo mais próximo do Nether As ideias do The End Outra coisa que eles falaram que viriam aí Que eu acho que seria até o mais importante A questão de comando, certo? Comandos para você que não sabe aí Para você que não está a par Tem vários vídeos aí explicando Porque eu já falei aqui no canal E está aí na descrição Eles falam que virá pelo menos 20 comandos E serão comandos para a gente spawnar coisas à distância Para a gente fazer algumas coisas Que até então era mais complicado Precisava de mods E eu acho que junto com os comandos viram os Addons Apesar disso não constar nesse post oficial Bom, para você que tem o Mine Original Meu amigo, assim como eu Você já pode estar entrando no grupo de testes Link está aí na descrição Essa parte está escrita aqui Registre-se E ajude-nos a testar Essa parte, por enquanto É apenas para quem tem o Mine pago Para quem tem Android E eu imagino que isso deve acontecer Essa semana, certo? Eu entrei lá no grupo Na verdade eu ainda estava registrado Por causa do último update E é só você registrar lá Beleza, tem o Mine Original Clique em quero ser um testador Se você não sabe como fazer isso Tem vídeos aqui na descrição Explicando aí em cards Aparecendo E o que acontece, galera? A gente está próximo sim da versão 0.16 Nós usuários do Android Como sempre Vamos ser privilegiados Vamos testar as betas E a oficial deve ser lançada na Minecon Como eu já falei anteriormente aí Inclusive tem um vídeo explicando Um vídeo de teoria aqui E vai acontecer o que eu falei A gente vai testar E provavelmente a galera do iPhone A galera lá do Windows Phone Vai pegar a versão lisa Porém a gente vai pegar a versão primeiro Para testar os bugs e tal Vamos ver no que vai dar Além do que eles falam que viram muitos novos blocos Viram coisas novas Então parece que vai ser realmente a 0.16 recheada Que a gente estava esperando Eu, por mais que esteja com o meu tempo corrido Estou ansioso para testar essa versão Se eu não postar aqui no meu canal Coisa que vai ser muito difícil Canal do Ponteiro Canal do Mega Canal do Eco Que agora está trabalhando também Então o tempo vai ficar mais corrido Mas fica ligado nesses canais aí Eu espero que vocês tenham curtido esse vídeo aqui Que foi um pouco mais rápido Vídeo de teorias Para explicar Qualquer dúvida Comenta aí embaixo Vou ver se eu respondo algumas coisas no Twitter também Mas Falei correndo Espero que vocês tenham entendido Estão felizes ou não estão felizes Galera Comenta aí embaixo Mantenha a calma Jogo em jogo Falou e até mais Falei correndo Falei correndo Falei correndo Falei correndo Obrigado.